Olá, eu sou a Caroline Alves, sou psicóloga, trabalho com avaliação neuropsicológica e hoje eu vim falar a respeito do RAVLT. O RAVLT, que é um dos instrumentos mais utilizados por psicólogos no mundo, nos traz uma mensuração da memória declarativa episódica, bem como de outros processos mnemônicos. Bem sabemos que os processos mnemônicos, eles são a base de outros processos cognitivos. Com isso, se faz muito necessário ter um instrumento fidedigno para mensurar esses processos. O RAVLT utiliza-se da repetição de uma lista de palavras simples usada no nosso cotidiano, ao fim de trazer essa mensuração de memórias de longo prazo, memórias de curto prazo, memórias de reconhecimento e aprendizagem auditiva verbal. Obtemos também essa curva de aprendizagem por repetição, essa lista de palavras. Muito utilizado no contexto de avaliação e diagnóstico de transtornos neurocognitivos, como demências, Alzheimer, comprometimento cognitivo leve, entre outros. Muito abrangente em seu público, que vai de 6 a 92 anos, então passando por todas as fases da vida de um ser humano, infância, adolescência e adulto, idoso. Se você está buscando um instrumento fidedigno a fim de fazer essa mensuração de processos mnemônicos, o RAVLT, tem que estar na sua lista.